Música Boa tarde pra você, que Deus abençoe sempre a sua casa. Eu convido você e sua família agora pra gente fazer um momento especial no nosso dia. No meio do dia, no meio do dia, na hora em que Maria recebe o anúncio do anjo, a gente vai parar tudo que a gente estiver fazendo e vamos dedicar e consagrar meia hora pra Jesus e pra Maria. Vamos rezar junto o terço agora, viu? Vem cá comigo, eu quero também rezar hoje nas intenções que você apresenta, além das intenções que você apresenta. Quero lembrar hoje do aniversário da Diane Borges, Deus abençoe. Também parabéns a Priscila de Souza Sarito, parabéns aí ao Leonardo Diniz, que Deus abençoe também o Cônigo Severino Martins, né? Eu lembro do aniversário do Cônigo, com muita alegria, porque o Cônigo é um grande, um dos grandes padres que nós temos aqui na Arquitetura de São Paulo. Trabalhei com ele durante 15, 15 anos, 15 anos trabalhei com ele. Que Deus abençoe muito, muito o Cônigo, viu? E hoje também a gente celebra quatro anos da ordenação do Padre Lúcio. O Padre Lúcio é padre há quatro anos, rezamos agradecendo a Deus pelo seu sacerdócio. Vamos rezar assim. Creio em Deus Pai. Ah, peraí, deixa eu falar, antes disso eu tenho que lembrar. Você pode rezar comigo, e aí eu vou pedir a você, que ó, tá vendo esse número aqui, ó? 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Você liga e deixa o seu nome marcado pra gente rezar junto, tá bom? Deixa o seu nome. Desses nomes que vocês vão ligar hoje, a gente vai sortear um pra rezar no Quinto Mistério, tá bom? Mas todos que ligarem vão rezar comigo. Vai ficar lá marcadinho o nome lá, e durante a semana você vai rezar comigo, tá bom? A gente vai sortear um pra rezar hoje no Quinto Mistério. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. Mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Rezo esse primeiro mistério com a Adriana. Adriana Graciela Silva Rocha. A Adriana é de Franca, em São Paulo. Adriana, boa tarde, Adriana. Alô, Adriana. Alô, Adriana. Boa tarde. Adriana, seja bem-vinda. Alô. Alô. Ah, a televisão está alta. Vamos fazer o seguinte, tem que abaixar a televisão, deixa a televisão baixinha, baixinha, baixinha. Está falando de novo? Então eles estão explicando para ela que tem que deixar a televisão baixa. Não pode, quando a gente reza o terço pelo telefone, não pode escutar a televisão, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Adriana, boa tarde. Alô, Adriana. Alô, Adriana. Boa tarde. Olha, quem está falando aí? Não é Adriana. Não é Adriana, quem está falando? É você, Matheus. É o Matheus? É o Matheus. Ó, vou pedir para baixar a televisão para eu conversar com o Matheus só pelo telefone, deixa a televisão baixinha, viu? Deixa a televisão baixinha. Ô Matheus, nós vamos rezar o terço agora, Matheus? Se a televisão estiver alta, a gente não consegue conversar. Vamos. Ô Matheus, vamos rezar? Vamos, né? Vamos. Para quem que nós vamos oferecer? Para quem que nós vamos rezar, Matheus? Quê? Para quem que nós vamos rezar esse terço? A gente vai rezar para a minha mãe, para o meu pai, para a minha avó, para o meu vô e para toda a minha família. Vamos rezar. Quantos anos você tem, Matheus? O quê? Quantos anos você tem? O quê? Quantos aninhos você tem? Oito. Oito anos, que beleza. Vamos rezar, então, assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Eles estão, eles aumentaram a televisão, não pode. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus, como eu fiquei feliz de rezar com você. Mateus tem oito anos, reza direitinho, sabe rezar. E olha, parabéns à família do Mateus que ensina, que mostra o caminho da igreja, mostra a importância da oração. Parabéns. Isso sim, isso sim é educar uma criança, isso sim é educar um filho, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. E eu rezo esse segundo mistério com a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia Barro Souza, que é da cidade de Santana de Cataguases, em Minas Gerais. Carmen, Carmen Lúcia, boa tarde. Tua bênção, Pai. Deus abençoe você, seja bem-vinda, muito obrigado, viu? Carmen Lúcia, você está com a gente aqui, eu agradeço imensamente e Deus abençoe sempre. Eu agradeço, Pai. Amém. Para quem nós vamos rezar, Carmen? É porque eu estou sentindo um pouco de vesícula, estou com pedra na vesícula, eu queria fazer, pedir oração. Isso. Porque... Porque eu vou fazer uma cirurgia, eu queria fazer uma oração. Isso, vamos rezar. Eu quero dizer. E também da minha filha, que está esperando uma decisão de ter isso, né? Ela fez o estágio e ainda não chamou ela. Vai chamar e quero dizer para você que a sua cirurgia vai correr tudo bem, faça direitinho, nós vamos estar rezando por você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é o princípio, agora e sempre. Amém. Ô Carmen, muito obrigado, bem. Que Deus abençoe sempre você. Obrigado. Vamos rezar pela sua cirurgia, viu? Vai dar tudo certo. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em Nosso Senhor. E vou rezar com a Lucinalva, Lucinalva Pereira Adorno. A Lucinalva é de Itabuna, na Bahia. Oi, Lucinalva, boa tarde. Boa tarde. Lucinalva, me contaram o que é seu aniversário amanhã, Lucinalva. Sim, seu aniversário amanhã. Parabéns, Deus abençoe você. No dia de Nossa Senhora, dia de anunciação de Nossa Senhora, dia 25 de março. Olha que beleza. Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo, viu? Amém, amém. É o maior presente que eu estou recebendo. Ô bem. É falar com o Senhor, rezar com o Senhor. E nós vamos rezar muito por você no seu aniversário e sempre, viu? Lucinalva, para quem nós vamos rezar? Rezar pela minha saúde. Isso. Pela minha saúde. Essa é a minha mãe que estivesse viva. Ela está acontecendo 85 anos. Faz nove meses que ela faleceu. Isso. Pela minha família, meus amigos. Meus amigos da igreja. O pai do parque da nossa igreja, que é Santa Maria Gorete. Isso. E todos os meus amigos. Isso mesmo, viu? Vamos rezar então assim, Lucinalva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as novas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe de cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, irmã de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Lucina Alva? Parabéns para você. Deus abençoe. Hoje a gente reza, mas amanhã a gente vai rezar também por você, viu? Gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a subida do Calvário. Isso mesmo, quarto mistério. E eu vou rezar com a Janaína. Janaína Cunha Rocha. Janaína da cidade Brusque, em Santa Catarina. Brusque, em Santa Catarina. Oi, Janaína, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, a sua bênção. Deus abençoe você, Janaína. Que alegria você estar conosco aqui na Rede Vida. Muito obrigado, viu, bem? Janaína, me diga que para quem nós vamos rezar esse terço? Hoje eu quero pedir pela minha mãe, Salete Orner. Sim. Peço pela saúde dela, pela biópsia que ela fez hoje. Sei. Pela cirurgia que ela precisa fazer. Isso. Eu quero entregar tudo isso que eu pedi nas mãos de Deus. Ótimo. E nós vamos estar unidos a você e a toda a sua família rezando por isso, viu? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-lhe hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Genaína, muito obrigado, bem. Deus abençoe você e sua mãe, viu? Todos aí, rezaremos por vocês, viu? Gente, agora no quinto mistério, a gente vai contemplar a crucificação de Jesus. Nesse momento, nós olhamos para a cruz e vemos que dali veio a nossa salvação. Daqui uns dias, nós cantaremos Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E olha, agora... Tem que eu ligar para a Marcília. A Marcília. Ô Marcília, Marcília, de onde que ela é? Marcília de Barbacena. Ô Marcília, nós estamos ligando para você porque você foi sorteada para rezar. Você ligou para a gente, deixou seu nome e nós estamos ligando para você. Marcília Garcia Rezende, de Barbacena, Minas Gerais. E está dando caixa postal, Marcília. Marcília, a gente está tentando rezar. Vou rezar o Pai Nosso agora, viu Marcília? Olha aí, a gente está continuando a tentar porque você deixou o seu nome e a gente sorteou aqui, você foi sorteada para rezar hoje comigo aqui. Então, deixa o telefone livre aí para a gente ligar para você. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não conseguiu ainda não? Ô Marcília, só está dando caixa postal, Marcília. O que é isso? Olha, vamos tentar, se a gente reza com ela, pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Marcília, a gente está tentando, viu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente não está conseguindo contato com a Marcília, Marcília Garcia Rezende de Barbacena. É sinal, né? E cai, ah, deve ser mesmo. Marcília, a gente está rezando as suas intenções, viu? Tá bom? E se não der, você vai rezar durante a semana aqui com a gente. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infelizmente a gente não conseguiu contar. Rodolfo acha que é o sinal do telefone que ela estava atendendo e desligava. Marcília, você vai rezar com a gente durante a semana, viu? Vamos rezar juntos agora, salve rainha, agradecendo a Nossa Senhora as graças que temos recebido. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A voz bradamos degredados, filhos de Eva, a voz suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos ouvei. E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse mês dedicado a São José, nós vamos rezar junto com você. A nossa oração a São José. Reza comigo. Salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A voz de Deus confiou o seu filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo cresceu e tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José. Mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia, coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Tem muita coisa boa hoje na Cláudia Tenório, no Vida Melhor. Fica agora com ela. Você vai ver que baita de programa ela preparou para você hoje. Seja mais esse dia todo em louvor da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz